Caríssimos irmãos e irmãs Então agora nós continuamos com a leitura sobre a vida de Davi E aqui, nessa leitura dos livros dos reis, capítulo 2 Davi está morrendo Interessante Na hora da morte, quais são os conselhos que ele deixa para Salomão Sobre como governar o mundo Sobre como administrar os bens Mais que isso Se todos os pais tivessem consciência De que eles têm como principal papel Levar os filhos para Deus Que os pais participam de um projeto divino de salvação da alma Ah, é se os pais soubessem que cada alma que eles geram no ventre Ou ficam para sempre no céu Ou para sempre no inferno Poucos pais têm essa consciência E se limitam A preocupar-se se o filho vai ter um bom emprego Um dinheirinho no final do mês Para comer Ou se melhor ainda Ficar bem de vida Comprando carros Comprando carros E casas, fazendas E deixam as almas leprosas Carcomidas pelo orgulho, pela vaidade Em hipótese alguma ensina os filhos Que o céu É o nosso lugar Olha o que Davi diz a Salomão Vou seguir o caminho De todos os mortais Se corajoso E porta-te como homem Observa os preceitos do Senhor Teu Deus Andando em seus caminhos Observando seus estatutos Seus mandamentos Seus preceitos E seus ensinamentos Como estão escritos Na lei de Moisés E assim serás bem sucedido Em tudo o que fizeres E em todos os teus projetos Hoje esse bem sucedido Não quer dizer que você vai ficar Rico O bem sucedido hoje Na sociedade É quem tem paz É quem vive Com harmonia interior Com ordem O que adianta os bens E pessoas estão totalmente inquietas Insônia Depressão Ira Raiva O que adianta Não consegue se relacionar bem na família Nem no trabalho Nem com ninguém Outros que ficam Entrancados nos quartos Você que está me ouvindo pela rádio Procura o mais rápido possível A Deus Os sacramentos Vem confessar Sai dessa vida Desse redemoinho De só pensar em bens materiais Isso é uma escravidão total Não que não possa ter bens Não estou preocupado Se você tem ou não tem Mas o bem maior Tem que ser Deus E uma das desvantagens enormes De quem só procura os bens É que Deus fica lá Em último lugar Não sobra tempo para nada Não sobra tempo para ir à missa Dominical Que é pecado grave Faltar à missa domingo Sem motivo Gravíssimo Não sobra tempo para fazer uma adoração Tem gente que não sabe nem o que é isso Né? Até hoje Apesar de nós termos aqui Não sobra tempo de rezar um terço Muitos nem sabem rezar ainda Não sobra tempo para ler a Bíblia Tem gente que gosta de ter a Bíblia aberta no quarto Lá como um enfeite Assim como tem gente que usa Terço no pescoço e nunca reza Se não tiver uma conversão verdadeira Nunca terá paz Deus é muito esperto, né? Sem contar os problemas familiares que vêm Crises, drogas, brigas Desentendimentos E assim por diante Porque quem não reza Abre as portas para o demônio Então o Senhor cumprirá A promessa que me fez Dizendo Se teus filhos conservarem uma boa conduta Caminhando com lealdade diante de mim Com todo o seu coração e com toda a sua alma Jamais te faltará o sucessor No trono de Israel Com todo o coração e toda a sua alma A escolha de Deus tem que ser Total Ele tem que ser o Senhor da vida Nós temos que ter como meta A santidade O céu Como objetivo principal Porque aí toda a nossa vida Todos os nossos bens Vão ser orientados Para isso Todos os nossos bens, né? Se a nossa meta for o Céu Agora Se a meta for Comprar uma fazenda E vir na igreja Para isso Tudo desanda E Davi adormeceu E foi secultado Na cidade de Davi Aqui no Evangelho Jesus manda Essa missão Da evangelização Também com desapego Fala para não levar muitas coisas E confiar na providência Todos nós Temos a missão De evangelizar Com o batismo Todo leigo Tem o dever De evangelizar A sociedade Para trazer para a igreja Por isso que se deve Preparar com formações Hoje tem formação Se deve rezar Ninguém dá o que não tem Você tem que rezar Para levar Deus para os outros Você tem que estudar Para saber responder As perguntas Os dramas De cada pessoa E o desapego Claro que o desapego O voto de pobreza É para religioso Mas vocês Podem pelo menos Ser desapegados Aquilo que tem Usar para o bem Fazer caridade Ajudar a igreja Ajudar os pobres Mas não Infelizmente Parece que quanto mais tem Tem gente que já Aconteceu Acumular bens Falar Opa Agora vai ter muita ajuda Para os pobres Para a igreja Parece que É uma coisa Raramente Se transforma Na pessoa caridosa Entra num redemoinho Só quer juntar mais Só quer mais Aí não sobra tempo Para mais nada Quando Entrares na casa Ficai ali Até a vossa partida Essa evangelização De casa em casa Não é só para religioso Principalmente para os leigos Os leigos tem Uma arma De evangelização Poderosíssima Adivinha qual é Qual é a arma maior Que o leigo tem Para evangelizar Amizade A amizade Quando você conquista Uma amizade A pessoa se rende a você Desde que você tenha Aí entra Credibilidade Porque se você É de igreja Mas tem uma vida Totalmente contrária Ao que Deus pede Se você é o mais fofoqueiro Do seu trabalho Se você é o mais invejoso Que mais cria intriga O mais desonesto Claro que o povo Vai querer correr De você Mas se você tem amizade E credibilidade Se você é a pessoa Que apazigua Não fofoca Que sempre está ajudando Um ao outro Que dá um testemunho Que é honesto Que dá bons conselhos Isso tem um poder Muito maior Que qualquer padre Se junta amizade E credibilidade Você pode levar a pessoa Para onde quiser É ali que tem que ser O apostolado De evangelização É ali Por que você é diferente Não É porque eu descobri Que a graça de Deus É mais forte Que a minha desgraça Que a minha miséria Eu por mim mesmo Seria assim Eu sempre fui difícil Desde quando eu comecei A ir para a igreja Aí a pessoa Fica interessada Vem uma pessoa Diferente Que age diferente Que convida você Para a igreja É dali que nasce A conversão O apostolado do leigo Tem esse poder Amizade Credibilidade Que São Braz Esse bispo Que deu a vida Marte Salvou a criança Do espinho na garganta Interceda Para que nós sejamos Missionários Para que os pais Aprendam com Davi Que o maior bem Que eles podem deixar Aos filhos É a conversão É o amor a Deus Ao céu Esse ninguém tira E de que O leigo Tem uma grande missão De levar a sociedade A Deus Através Da amizade E da credibilidade Assim seja